Então indo para a Roto aqui com essa pista linda, todo canto que a gente olha é marro. São 1 hora e meio, 2 horas de viagem, mas a gente tem que pegar 3 ônibus para poder você chegar em Roto. Foi 150 dólares pela companhia, não dá direito a comer e tal. Pra descomodar o direito de ingresso, eu posso beber uma cerveja lá dentro e comer um dos pratos dele. Mas com o trajeto, a companhia só vai levar e trazer de volta, vai ser um dia inteiro de viagem. Não sei nem se tem tanta coisa pra ficar lá o dia inteiro, mas como é um assunto que eu gosto e tal, eu acho que vou me divertir. Disseram pra mim que o ônibus que vai me levar na Tour vai me pegar na frente da casa 26. Da Princess Street. Eu estou exatamente aqui, é um local residencial. Eu estou realmente preocupado de estar no local errado. Mas enfim, tô certo né? Então, fiquei esperando na frente uma residência. Quando eu percebi que realmente eu tinha feito alguma coisa errada, dei um Google e vi que tinha duas Princess Street. Eu liguei pra lá. Eu estava no local errado, de fato. E eu não sei o que fazer, liguei pra companhia e disseram que vou esperar um pouquinho. Nossa Senhora dos ônibus. Espero que seja esse. É esse. 95C. É nóis. Bora. É pessoal, eu estou bem triste porque eu perdi o ônibus. Brincadeira. Tô aqui. A galera tava puta pra caralho. Tá ligado? Eu inventei que era da Colômbia pra não queimar o Brasil. Aí trouxeram a gente pra cá. A gente ia fazer um break. E tá indo pra lá de novo. Aqui recebi os ingressos. Estamos esperando pra entrar. Vai começar tudo. Acho que foram coisa de duas horas de viagem. Sem contar as paradas que a gente fez no meio do caminho. Tá um pouco distante. Mas já dá pra ver até pelo cenário, né? Como se parece com os filmes de Senhores Anéis, né? Que foi todo gravado aqui na Nova Zelândia. Então a gente vai visitar só uma parte, né? Só o Bolsão. Bolsão não, a Vila dos Jogos. Obrigado. 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 Eu fiquei aqui um pouquinho pra trás, porque de tanto olhar na internet eu já sei onde é cada canto. Aqui é a entrada do Bolsão. Aliás, da Vila dos Hobbes, desculpa. Que é justamente por onde Gandalf passa com aquela carrocinha dele. E eu realmente achava que esse caminho era mais largo, mas é bem estreito. Eu não sei como é que ele passou aqui com uma carroça e um cavalo. Bem direitinho meio. Mas sempre houve um Baggins vivendo aqui, embaixo da rua. A primeira casinha Hobbes, ó. Tô tentando filmar mais de perto, mas tá bem cheia mesmo. Eu não imaginava que vinha tanta gente nesses tours. Mas acho que é porque é sábado. As casas são cheias de detalhes, ó. Esse aqui é um tamanho real, né? Tem a diferença. Pode ser tamanho real e pode ser pequenininha. Tamanho real, pra quando o ator chegar aqui, tem aquela impressão de que ele realmente é pequeno. Que é janelinha. E muito difícil de andar por aqui mesmo, porque o tempo inteiro tem gente tirando foto. E eu tô com medo de perder a excursão. São muitas casinhas, ó. Esse aqui eu não sei qual é a profissão. Mas tem geralmente alguma coisa simbolizando a profissão do Hobbes. Já essa casinha é uma casinha menor, né? Se você ficar do lado dela, você fica a impressão de que você realmente é maior. De que você é um homem mesmo. E não um hobbit. Eles precisavam fazer isso, né? No cenário, pra ter a diferença. Aqui do lado de outra casinha. Acho que ali é algum agricultor, ó. Dá pra ver as coisinhas. Agricultor, jardineiro. O Sam é jardineiro, né? Mas acho que não é a casa dele, não. Essa aqui. Esse aqui é um padeiro, ó. Muito difícil tirar foto. Tá bem cheio mesmo. Eu não imaginei que ia ser assim. Que ia ser assim. Que ia ser assim. Be creative with your photos. Go team, you guys. We're only here once. Make the most of it. Acho que aqui é a casa de um jardineiro, ó. Muitas flores, chapéuzinho. Agora sim, a fumaça saindo. O tempo inteiro, bem real, meio. Acho muito legal esses banquinhos, ó. Acho que eles ficam aí fazendo as coisas. Esse faz queijo. A profissão dele. Tem mais uma também ali. Vamos ver qual é a profissão. Essa parte aqui é bem movimentada. É bem cheia. Acho que é tipo coque. Lá em Pernambuco. Tem umas casas ali, ó. Mas a gente não vai poder visitar. Vai ficar olhando bem de longe mesmo. Vai passar a cerquinha, a hobbit ali, ó. Acho que alguém tá arrecadando fruta, hein? Eu já mostrei pra Ellie, mas muitas pessoas acham que é um jardineiro. Ó, uma casinha aqui. Não sei se tá dando pra ver, mas é a casa de um pintor. Vou aproveitar que muita gente vai tirar foto agora e vou subir pro Bolsão. Mas enfim, como eu tava explicando, cada profissão, a casa, eles colocam alguma coisa pra mostrar qual é a profissão do hobbit que tá lá dentro. Olha a visão daqui, ó. Essa casa aí tem tamanho real grande. As pessoas podem se aproximar pra tirar foto. Aí fica como se a pessoa fosse um hobbit. Porque fica exatamente do tamanho de um hobbit, né? Uma casa maior. Uma fazendinha aqui pequenininha. Não sei se é do fazendeiro Magotti. Mais algumas casinhas lá atrás. E aquele lugar lá atrás é pra onde a gente tá querendo ir, ó. É a casa de Bilbo, bem cheia. Aqui é uma casa de um pescador, ó. Tem escrito. A porteirazinha. E do tamanho menor também. A areira. É tudo bem perfeito mesmo. Cheio de detalhes. Tá um sol do caralho. Eu tô tentando pegar Bigu aqui. O guarda-chuva da galera. Acho que toda vez que eu me chego eles fecham ou se saem. Ah, não sei o que é isso. Acho que ele faz mel, né? Fica na frente de casa. Explicando. É uma casa de Bilbo Baggins. Ele deixou o cachimbo ali, ó. Eu me lembro dessa abóbora na frente. E aquela árvore ali, ó. Ela tava explicando que é uma árvore fake. Que no Hobbit, no primeiro filme, acontece. Foi gravado depois, mas acontece antes. Então pra dar a impressão de que a árvore era menor. Então eles tiveram que cortar a árvore antiga. E colocar a nova. Infelizmente a árvorezinha morreu. Aqui mais ou menos foi o encontro de Gandalf. Com... Com Bilbo. Bom dia. O que você quer dizer? Você quer me desejar um bom dia? Ou você quer dizer que seja um bom dia? Mais pra frente nessa parte. É onde eles ficam fumando um cachimbo naquela cena. Que dá uma paz de noite esperando a festa de Bilbo. Acho que era 111 anos. Tui. dessus. A reba eşitura E Rotania. A finest weed Off the Town of the South Valley. Mmhmm . Gandalf, meu amigo... Essa será uma noite para se lembrar. 110, 111 anos de Bilbo. Diferente do Robson, que o primeiro capítulo é uma festa inesperada, quando todos os anões começam a chegar um a um. Olha aí a árvore como ela é linda, enorme, grandona. E aqui mais ou menos foi onde armaram a tenda e quando o Bilbo desaparece também. Vamos beber meu povo, chegando. A tecnologia chegou aqui em Robson, já tem métodos modernos de irrigação. Bom, atravessando a ponte aqui que Gandalf também atravessou logo no início do Flay Ridge. Ficou com seus próprios vingos e vingos, com mudança vindo lentamente. Acho que pouco depois de ele encontrar com o Frodo, é bem perto do Green Dragon. Eu não sabia que era tão próximo. Pra mim era na entrada da Vila dos Jogos. Entrando aqui... Eu peguei a cerveja aqui com uma Stout, muito gostosa, surpreendeu mesmo. Muito boa mesmo. Esse é difícil achar um lugar pra sentar, né? Achei aqui. Enfrenta a lareira. E aqui é que o filme acaba, ó. A Casa de Sam. Onde ele vive com rosy algodão, rosy cotton. Acaba com essa porta fechando. Acabou agora, a gente saiu. E eu vou visitar a lojinha, dar uma passarinha rápida. E aqui tem muita coisa, ó. Com coco pop. Acho que é Mary Peeper. Apoio pra cerveja. Do pônei saltitante. Copo. Tem muita coisa mesmo. Acho que eu não me lembro. Do Allen, não sei. Roin. Do Robte. Smaug. Meu sósia. Volum. Os bonequinhos aqui, do Volum. Talvez eu leve um pra casa. Gandalf. Os livros pra quem quiser comprar. Estilo Marillion. Garrafa. Pantufa de Hobbit. O Pé Peludo. Tem muita coisa mesmo. Mais Funko Pops aqui. Só tá meio salgado o preço. 25 dólares. Pipim. Tem o Frodo transparente aqui. Acho que esse é o contrato que o Bilbo recebe. Uma choca. Alguns bonecos também. Quem quiser se vestir como um hobbit. E aqui eu acho que a cerveja. Os copos também. Que a gente vê lá no... No... No Green Dragon. Tem uns Funko Pops aqui ó. Nem sabia que tinha miniatura de Funko Pops. Mas infelizmente você não sabe qual o personagem que tem dentro. Quadro da Terra-Média. Bom, acabou a bateria da minha GoPro. Vou fazer aqui pelo celular. Achei massa a visita assim. Eu acho que teria sido melhor se tivesse um pouquinho mais vazio. Mas tava cheio. Eu sabia que ia acontecer porque era um sábado. Começou tudo dando errado né. Vocês viram aí no início. Mas acho que no final das contas. Eu não me atrasei. Eu cheguei exatamente na hora que eu deveria ter chegado. O Wizard nunca é tarde. Nem ele é cedo. Ele chega exatamente quando ele quer. Então, tá bem recomendado. O passeio. Durou pouco. Duas horas só. Mas acho que quem quiser pegar um carro. Em vez de divã. Teve gente lá que fez isso. Aluga. Vai. Pega o caminho. Bota o Google Maps. E é válido. Chega lá. Compre o ticket. E o ticket já vem com... Com o passeio. É coisa de 60 dólares parece. 80. Criança em 30 e graça. Agora eu vou deixar vocês aí com um trechinho de Senhor dos Anéis. Valeu. Fui. GADANCE!